Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a BlakeStore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Estou aqui no começo do vídeo só pra falar pra vocês e deixar um aviso aqui. Se você quer participar aqui dos melhores momentos do canal, quer aparecer sua jogada, quer estar aqui no vídeo, então manda sua jogada pra este e-mail que tá aparecendo aqui embaixo, ó. Este e-mail. E tem alguns lembretes pra vocês, alguns avisos. Para aparecer aqui no canal, seu clipe ou sua jogada tem que ser boa, tem que ter um áudio bom e tem que ter imagem boa. Não adianta me mandar uma coisa com a qualidade extremamente baixa que não vai aparecer, galera. Infelizmente, se não, perde o tesão todo de assistir o vídeo e isso piora tudo. Vou pedir outra coisinha pra vocês se inscreverem no canal, porque muita pessoa assiste os vídeos aqui todos os dias, mas não é inscrito no canal e isso prejudica bastante, galera. Deixe seu like, se inscreve aí no canal e bora pro vídeo. E você também. Eu não, mano. Eu ganhei o sim, pô. Meu Deus, Michel. Cara, lhe deu um inspect no... E isso significa que Scream pode fazer isso para o site. Bomba está a ser plantada. Gamer Legion está no caminho para chegar ao sexto. E do Sprout dare para fazer isso? Scream, percebendo que ele não quer tomar esse duelo, ele rips off the head of Dennis, takes the high ground and the second kill as well. Oh, beleza, beleza. Então o Renegades vem de JKN, JKS, Azir, que acabou de morrer, Elias, e Gratis Action. E 1 a 0 MBR, velho. 1 a 0 MBR, mas vai travar, pode travar. Olha o Fer sorrindo na foto, que momento, mano. Agora, C4 sendo colocado no chão, Punk consegue derrubar o Brute, do bicho com o coraçãozinho ali, dá o reload na sua M416, na sua coach silenciada, pega mais eliminação para cima do Vic100, agora uma situação boa aqui para a equipe da W7M. Ciro está esperando o Rafa vir com a CWP, pega, eliminação, é só o Punk, faz uma flash. Está esperando o Ciro dar a cara, deu a cara, está numa situação boa, Punk. Que round do Punk! Que jogada, 4 kills, uma situação bem complicada. Para a equipe da W7M, um retake, um 2x4, e o Punk faz todo o serviço. É nosso! É nosso, velho Ivan, pode comemorar! Pode comemorar! Não! 4 de life, ele desbalance, velho. Nem ele acreditou. Ele deu a bala e comemorou 4 segundos depois, velho. Nossa! Até por isso, a Izurus deixou um jogo para lá sozinho e dois para marcar ligação. É o pezinho, pezinho. Está faltando um. O Punk já foi lá, preparou, posicionou. E o Nox está exposto, hein? Abate, tranquilo. Abate! Livre! Leve! Solto! O 4KB, os caras não querem dar backup. Biguzeira? Biguzeira, velho! Beleza! Beleza, Bigu! Oh, o Tribal Stars te forja para o mundo, mano. 5K de biguzeira. 5K? 5K! 5K! Está sem freio aqui. Yoko, vai levar o Biguzeira aqui na cabecinha. O que ele fez ali na Smoke? Cheitado, hein? Cheitado, hein? Esse argentino está... É melhor... Paguei também. Vim, mim! Caralho, parola. Você não viu isso, parola? Nossa... Eu botei 3, mano. Tenho nas 3. Matei 4 só, mano. Só 4inho na conta do pai. Ah, vai tirar. Esses caras são horrível, mano. Oh... O que é que é que é? Olho, olho Tá no bom, viu? Todos eles estão no banco Sim, mano Tem, tem Ai, tem ali Ai, mano Eu faço live há tanto tempo Eu sempre faço sempre pra uma Duas pessoas Ai, conseguir ser visto Por uma pessoa igual ao Galiz é muito emocionante Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tô morto Peguei um B Mais um B Peguei mais um B Eu tô morto Eu tô morto Que merda Ele morro, mano Ele é um cara todo de costas Eu odeio pegar ninguém de costas De pistola, velho Ele morreu, né? Ele morreu, né? Tô com um T-SPOT Sabe, tá ligado? Sim Sim Eita, eita Peraí lá, peraí lá Treta, treta Olha lá Nave em crise O time ganhando Espancando Olha os eus Dando maior pit No simple Opa Eu avisei, mano E a produção Que é o que? A patifaria, mano Olha lá Caralho Ficou uma situação Olha o Clemo Forrest Pensando assim Caralho, mano Vou agir naturalmente Olha os eus Relaxa, relaxa Nossa, mano É, Michel Você sabia, Michel Mano, esses caras são loucão, mano Mano, o simpo ficou com aquela cara de sem graça, pós treta, mano E tomou mó sapão E o zeus mete a mão na cara do simpo Caralho, mano O zeus, mano, tomou Caralho, mano Aqui o pessoal do chat já tá mandando Encham seus inventários com adesivos da nave Até o coach tá pistola Ele tirou o fone Ô, foi embora Foi embora Ele foi embora Foi embora Você vai vazar mesmo Vai vazar, vazar, vazar Opa Hippie Olha lá Meu Deus O zeus vai também O zeus vai também O zeus vai também Eu tô comprando adesivo da nave não Caralho, velho É o t-tab agora, mano É o t-tab, vazar O simple já tá Meu Deus Meu Deus Foi embora Crise na nave Todo mundo e agora Eu não tenho sorte Vai dar o cu, mano Tu nasceu Tu ficou virado pra rua, velho Não, não, não Mas, ó, velho Tu tá 19, mas Foda-se Até aquele pão pizza, mano Porra Calma, velho É uma MD3 isso daqui A aposta é só... Olha o Terry que vai explodir A aposta é nesse mapa, velho Mano Porra Não é, velho Essa arma vai fazer falta, Gal Pode olhar, velho Desce Não vai deixar isso, velho Mano Que... Ele se explodiu na moral Tranquilo, velho Moral, velho E ele deve ter falado Fica tranquila que ninguém defusou Pode ficar tranquila Tô no bom, velho Fiquei na bomba Ele tá em choque Caralho, ele podia ter do pareia só, mano Porra, se ele ganhar Eu juro pra vocês, velho Eu fecho e vou assistir outro jogo Eu vou dormir, mano Ah, mano Ah, mano Porra, se ele ganhar o jogo Fecho e vou assistir outro jogo Eu vou dormir, mano Eu vou dormir Eu vou dormir, mano Me ama Vou dormir, indo Eu vou dormir, ó Eu vou dormir Eu vou dormir, mano Eu vou dormir ặtarei Um Para ma , Para Para Suas 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 Suas